E faz tempo que eu não trago aqui uma poesia matuta, vamos trazer uma hoje, Brasil Caboclo, de Zé da Luz. Zé da Luz Severino de Andrade Silva nasceu em Itabaiana, Paraíba, em 29 de março de 1904, faleceu no Rio de Janeiro, em 12 de fevereiro de 65. O trabalho de Zé da Luz é conhecido pela linguagem matuta presente em seus fordéis, e vou trazer aqui a Brasil Caboclo. Diz mais ou menos assim. O que é Brasil Caboclo? É um Brasil diferente do Brasil das Capitá. É um Brasil brasileiro, sem mistura de estrangeiro, um Brasil nacional. É o Brasil que não se veste, uniforme de gazimira, camisa de peito duro, com botuadura de ouro. Brás e Caboclo só veste camisa grossa e de lista, caça de brinda polista, gibão e chapéu de couro. Brás e Caboclo não come assentado nos banquetes, misturado com os homens de casaca e anelão. Brás e Caboclo só come um bode seco, feijão, e às vezes uma panelada, um pirão de carne verde, nos dias de eleição, quando vai servir de escada para os homens de posição. Brás e Caboclo não sabe falar inglês nem francês, muito menos português, que os outros falam emprestado. Brás e Caboclo não escreve muito massa no nome, para votar para o modo dos homens, ser governo e diputado. Mas, porém, Brás e Caboclo é um Brasil brasileiro, sem mistura de estrangeiro, um Brasil nacional. É o Brasil sertanejo, dos coco, das embolada, dos samba, dos vialejo, zabumba e carachachá. É o Brasil das vaquejada, dos abô e dos vaqueiro, do arranco das boiada, dos fechado tabuleiro. É o Brasil das caboclo, que tem o zói feiticeiro, que tem a boca encarnada, que nem fruta de carneiro quando nasce aleijada. É o Brasil das promessas, nas noites de São João, dos carros de boi cantando pela boca dos cocão. É o Brasil das caboclo, que com sabência governa 25 panibirro, com a munfada entre as pernas. Brasil das briga de galo, no jogo de soco-toco. É o Brasil dos caboclo, amansador de cavalo. É o Brasil dos cantador, desses caboclo afamado, que nos veste improvisado, se rindo, cantando o amor, cantando e chorando as mágoas. Brasil de Pelino Guedes, de Inácio de Catingueira, de Umbelino do Teixeira e Romano de Mãe d'Água. É o Brasil das caboclo, que de noite se debruça, machucando o peito virgem, nos batendo das ginela. Vendo os caboclo pachola, que geme, chora e soluça, nas cordas de uma viola, roendo paixão por ela. É esse Brasil caboclo, um Brasil bem brasileiro, sem mistura de estrangeiro, um Brasil nacional. Brasil que foi, eu tô certo, algum dia descoberto, pro Pedro Álvares Cabral. Aí Brasil caboclo, de Zé da Luz. Se gostou, deixa o like, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho